Estamos de volta com o Vale Urgente e a polícia trabalhando, aliás, um tal de... Como é o nome daquilo? Cupcake? Não, como é o nome? Aquele cara que foi candidato aí da... É Cupcake? Não. Qual é o sobrenome dele? Não. Foi candidato aí a presidente da república. Tinha Marina. Eu vou mudar o Brasil! Quase morrendo de fome. Há bolos, poxa. Não é cupcake, é bolos. Mas que várzea, hein? Tal de bolos aí, cismou de fazer uma ruaça lá em Minas Gerais. A polícia comeu todo mundo na borrachada. Depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês em qualquer hora. Baixaram a borracha no longo dessa galera toda. É brincadeira um negócio desse. Visitar o shopping com a família pode não ser o seu programa favorito. Mas o Vale Sul vai te surpreender, pode ter certeza disso. Começando pelo estacionamento coberto, com o manobrista no subsolo e você livre de procurar vagas. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com snook bar. Vale Sul Shopping. Um momento pra sempre. Em Caçapava, o BAEP prendeu três indivíduos que estavam envolvidos em uma série de roubos. Realizados no município de Taubaté. O trio foi abordado ainda em Taubaté, mas fugiu em um carro pela rodovia Presidente Dutra. Mas foi alcançado próximo de Caçapava, depois da perseguição. Eles tinham roubado uma loja no centro da cidade de Taubaté e a polícia foi acionada. Com um carro roubado, eles tentavam se livrar. Ou seja, fugir e chegar até a cidade vizinha para dispensar o carro e então dar destino ali às coisas roubadas. Mas foram interceptados pelo BAEP. E daí, foram presos? Foram presos. E vão ver o sol nascer quadrado, comendo as nossas custas e estufando o sistema prisional. Em São José dos Campos, o BAEP localizou um carro roubado no bairro Dom Pedro II. E olha, com um carro com duas pessoas no seu interior. A viatura acompanhou esse carro até que os ocupantes tentaram esconder o veículo em uma garagem. Mas, neste momento, eles foram abordados pelos policiais. Os indivíduos confessaram que tinham realmente roubado o carro no dia 29 do mês passado, no bairro Jardim Portugal. O homem de 33 anos, idade de Cristo, foi preso e adolescente de 16 anos foi apreendido. Ou adolescente. A vítima compareceu ao plantão policial e reconheceu esses anjinhos aí. O homem já tinha passagem por furto e receptação. O adolescente já tinha registro por tráfico de drogas. Já haviam feito ali um termo circunstanciado desse lambão aí, né? Agora é a hora. Na época, funcionava a chamada vara de marmelo. Hoje, graças à lei que esses caras criaram, você não pode nem repreender o seu filho, que o conselho tutelar vai lá e regaça tudo, né? A ideia era criar o conselho tutelar para evitar maus tratos. Agora, eu apanhei feito um cachorro. E estou aqui, pô! Estou aqui, meu! Vivo! Trabalhando e ganhando meu dinheiro honestamente. Não morri! Agora você não pode nem repreender o seu filho, que o conselho tutelar vai lá e acaba com a sua raça. O cara que criou essa lei é um... Na verdade, os políticos criam um monte de lei para mostrar depois para os eleitores, é para ganhar a eleição. Olha, eu criei trocentas leis, eu não sei o quê. Aí tem esses jornalistas pé de chinelo, falam, bom, fizemos uma avaliação aqui, o deputado Y não criou nenhuma lei. Qual a vantagem de criar lei e não ser cumprido nesse país, maluco? Brasil! Pergunto eu aqui. Em Taubaté, equipe da Polícia Militar, mais uma vez, com a Força Tática e a ROCAM, eles retiveram um casal com armas e drogas. Como foi essa história? Nós vamos saber agora, para que você possa entender essa história. A Força Tática realizava o patrulhamento pelo bairro Monte Belo, quando os policiais se desconfiaram de um homem em uma moto preta. Aí o cara sorrateiramente na moto, o policial olhou, positivo, operante, atento todos os carros, né? Foram para cima para ver o que tinha acontecido. O indivíduo de 26 anos tentou acelerar a moto e entrar em uma casa, mas foi parado, foi interceptado rapidamente pelos policiais. Uma mulher de 29 anos, namorada do motociclista, ou... motociclista é o cara que... como é que é, né? O motoqueiro, né? Bandido é motoqueiro. Motociclista é o cara decente. Aí tentaram... Vamos saber agora o que está acontecendo. Você correu por quê e tal, abandonaram ali e tal, parou. Entraram na garagem. A mulher e o cara, os dois franquearam a entrada da polícia até a garagem. Na garagem, eles encontraram um carro roubado. Um carro caro. 100 mil reais, aproximadamente, o valor desse carro aí. Tinha sido roubado na cidade de Cubatão. Isso no ano passado. O veículo encontrado era um dublê. Placa clonada, né? Com outro carro da capital paulista. Dentro da casa, os policiais encontraram uma parede falsa. Bateram na parede e ouviram um som... Que oco, né? Assim que a gente chama. Aí chamaram o bombeiro, chamaram todo mundo. Canil do Baep, defesa civil, guarda mirim. Chamaram a galera toda. Por quê? Eles queriam abrir um buraco ali naquela parede, mas abriam um buraco sem que a casa caísse na cabeça deles. Todos esses órgãos de segurança foram pra lá. E deram... A defesa civil, o corpo de bombeiros, acabou dando o aval. Pode arrebentar a parede. O bombeiro auxiliou. Arrombaram a parede. Do outro lado, os policiais encontraram uma pistola calibre 380. Imagens que você acompanha aqui. Encontraram oito munições. Um mosquete, que é o chamado mosquetão, né? A galera chama de mosquete. Calibre 7 milímetros, com 15 munições. 26 quilos de maconha, 7 quilos de cocaína e 2 quilos de pasta base de cocaína. Uma balança de precisão também. Bom, totalizando essa droga toda aqui, um total de 36 quilos 268 gramas. O entorpecente foi apreendido, é óbvio, né? E os caras enquadrados no artigo 33, tráfico de drogas. Olha aí. Foi autuado em flagrante. E levado, agora vai ver o sol nascer quadrado e vai comer as nossas custas também. Bom, eles não tinham antecedentes criminais. Agora, passam a ter. E como disse o presidente ontem, numa emissora aí, vai ter que ser punido com os rigores da lei. Se tem lei, é para ser cumprido. E eles vão pagar pelo crime que cometeram. Intervalo, a gente já volta.